A Câmara Municipal realizou sessão solene em homenagem ao pastor Fábio Coutinho, que recebeu o título de cidadão benemérito de Jacareí. Para o presidente da Câmara, Fábio tem dedicado a sua vida ao longo dos anos a dar suporte religioso a muitas pessoas. Eu acho que o pastor Fábio, da Catedral da Paz, é um pastor que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, um trabalho social, além de levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, isso é muito gratificante. Então, eu acho que esse título é mais do que merecedor pelo trabalho que ele exerce. É uma forma de que a Câmara reconhece as pessoas que fazem esse brilhante trabalho na nossa cidade. Fábio nasceu em Jacareí em 1982 e é líder eclesiástico na Comunidade Catedral da Paz, igreja fundada por ele, no bairro do Cepinho, há mais de 20 anos. É formado em Psicologia e Teologia e pós-graduado em Desenvolvimento Infantil. Segundo o pastor, receber a cidadania benemérita do Legislativo representa o início de novas responsabilidades. Na verdade, isso tem no nosso coração de continuar aquilo que nós já iniciamos, que é um grande projeto e uma grande obra do senhor que não pode parar. Durante a sessão, foi exibido um vídeo onde familiares e amigos falaram sobre o homenageado, elogiaram a iniciativa da Câmara Jacareiense. Isaia Santana, em seu discurso, ressaltou a capacidade de Fábio em agregar conhecimento e sempre estar atento às pessoas mais carentes, que ajuda por meio de obras sociais. Já o pastor agradeceu por ter sido escolhido e prometeu seguir com os projetos. Olha, a principal razão é porque servir a uma comunidade, servir a uma causa, em especial a causa cristã, estar a serviço da comunidade e sair da região central, ir lá num bairro distante, como o Cepinho, e se envolver em projetos sociais, acompanhar e ajudar pessoas de situação tão difícil como são dependentes químicos. É um exemplo de cidadania. Para mim, na verdade, foi uma honra do senhor, através dos nossos governantes aqui da cidade. Quero agradecer a todos eles em especial e saber que os frutos estão aqui na cidade e o reconhecimento nos torna uma pessoa muito feliz e sabendo que vai ser cumprido daquilo que o senhor colocou no nosso coração para fazer aqui na cidade. E ele faz isso com tanta dedicação e se dedica a uma igreja pequena, que começou pequena, mas que hoje é grande, e que, portanto, ele pode dizer para os seus seguidores, mimitem. E é essa analogia que eu usei dos evangelhos para hoje homenagear o pastor Fábio Coutinho. O título de cidadania é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo. Quem nasce em Jacareí, como é o caso de Fábio, recebe o diploma de cidadão benemérito. E quem veio de outra cidade, o de cidadão jacareiense. E quem veio de outra? 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 E quem veio de outra?